Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você diria que a reputação de um homem branco, cis, heterossexual é mais fácil de destruir do que a reputação de uma mulher negra, trans e lésbica? Hoje talvez sim, sem dúvida. Eu retiraria talvez. Mas de qualquer forma continua a depender do contexto em que você está falando, dependendo do ambiente em que você estiver vivendo, por exemplo, se você pensar em uma sociedade, trabalhando com clichês, uma sociedade interior, um ambiente em que você tem massivamente uma população branca, onde você tem massivamente pessoas de aderência a formas cristãs evangélicas muito conservadoras, talvez seja muito fácil destruir a reputação de uma mulher negra que de repente se assume como lésbica. Agora, se a gente estiver falando do ambiente em que a gente vive em São Paulo, em grande parte dos Estados Unidos, nas costas, nas capitais, pessoas que trabalham com conteúdo, filósofos, jornalistas, intelectual, quem trabalha em televisão, sabe essa bolha em que a gente vive? Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil destruir a reputação de um cara cis, branco, heterossexual. Thaís, o que é mais importante para a reputação? Fazer política ou ser competente? Bom, Dé, o que a realidade mostra é que tanto uma quanto a outra coisa funcionam, né? E às vezes mais uma do que outra. Por exemplo, eu penso em médicos, casos famosos, já ruidosos, que eclodiram e que mostram pessoas profissionais da medicina que gozaram por um longo tempo de altíssima e boa reputação, serem revelados na sua mais sórdida interesa, né? Bom, Dé, o que a gente deve fazer para ter certeza que uma pessoa que goza de boa reputação, de fato, é uma pessoa que merece gozar de boa reputação? Por exemplo, ver se ela fica se elogiando muito o tempo todo. Se ela fica... tem um ditado em inglês, em inglês eu quero dizer dos ingleses mesmo, britânicos, que é mais ou menos o seguinte, nenhum cavalheiro, nenhum gentleman, jamais se referirá a ele mesmo como gentleman. A virtude é tímida, silenciosa, modesta, e ela é reconhecida pela presença dela no mundo, e não pelo anúncio que ela faz de si mesma. Então, acho que isso talvez fosse um bom teste, mas é uma coisa bem difícil isso. Você acha que se preocupar com a reputação é para os fracos? A frase é boa. E é para você. É para mim. Mas não se esqueça que se você está falando de reputação profissional, eu, sendo jornalista, eu não posso abrir mão de reputação. Claro, credibilidade. Exatamente, exatamente. Quando você... E eu acho que essa é uma variável, pelo menos, se não for igual à reputação, a credibilidade igual à reputação, pelo menos é uma variável que compõe a reputação. E dessa variável, nenhum jornalista pode abrir mão. Então, porque senão você vai para a lata de lixo.